Qual é a importância do sexo na sua vida? Ah, é importante, é bem importante. Eu gosto. Eu gosto de namorar. Gosta muito? Gosta médio? Gosto bastante, assim. Tenho um... Já gostou mais? Não, gosto mais. Por quê? Acho que porque antes eu tava mais preocupado com muito trabalho, muita coisa. Como a gente falou antes, eu vim de uma situação mais difícil. Então eu tava preocupado em construir uma carreira sólida. Hoje em dia eu não só desfruto mais do sexo ou do namoro, mas de várias outras coisas. Tesão de viver, né? Tesão de viver, assim. Hoje quando eu vou malhar, eu gosto de malhar. Hoje quando eu tô com os meus amigos, eu gosto de estar com os meus amigos. Eu acho que hoje em dia eu tô muito mais presente no que quer que eu esteja fazendo. Muito bem. Então tem mais prazer. E por que o sexo é tão importante pra você? Não sei. Eu gosto. Desde novinho, assim. Sou um cara interessado no assunto. Por que o sexo é muito importante pra você? Sexo é saúde. É assim, acho que a gente precisa tirar o tabu do sexo como algo inédito à existência humana. Muito pelo contrário. Só existe a existência humana porque existe o sexo. E sexo precisa ser tratado como saúde. Então se você tem saúde emocional, saúde mental, saúde física, saúde financeira, a saúde sexual faz parte do conjunto de saúdes. Então por isso o sexo, só por isso e por outras tantas coisas o sexo é muito importante. O sexo é muito bom. Você dá uma namorada e você dorme melhor, né? Exatamente. Ajuda na ansiedade. Quando a gente se namora de manhã e também dá um upgrade, né? É ótimo. Mas você sabe que o corpo masculino, o corpo de pessoas com pênis, ele tem horários melhores para o sexo, né? Quais são? Manhã e tarde. Pensa assim, o pênis acompanha o sol. Eu gosto muito de namorar depois de fazer esporte. Porque ali você já produziu muito mais hormônios, né? É? Serotonina, endorfina. E aí tá muito mais preparado. Eu sou a pessoa que quero trarar o Lucas na madrugada e ele quer me trarar de manhã. Aí de manhã eu só sinto... Aí eu falo, ah, não é possível, cara. Agora! E eu bora! Mas acordar de... Acordar mesmo de fato com aquele beijinho de bafinho. O negócio acontecendo. Mas às vezes a pessoa pode estar interessada. Eu pensei nisso agora. Porque você tá lá dormindo, aí você acorda o outro e a pessoa às vezes não tá tão afim. Não é? Sim. Não tem isso? São times diferentes. Mas aí tem o lugar da harmonização que é sempre a preliminar. Eu gosto de tomar dormindo. Então é isso que eu falei, entendeu? Falar de um jeito delicado que ela falou é que ela não tem problema em se acordar. Não, se você gosta, tem consentimento. Acordar com a maçã anduba assim na cara, se lebe. Eu gosto, eu gosto. Se você gosta, tem consentimento. Então tá tudo certo. Se tem consentimento, tá tudo bem. Se não tem, é preciso pedir licença pra chegar. Ah, com certeza. Mesmo que sejam casados e tenham uma união estável. Não, com certeza. Quando um não quer, outro não briga. Exatamente. O que que te faz sentir tesão em alguém? Boa pergunta. Várias coisas. Bom humor. Bom humor é importante. O que que foi? Caralho! O que que foi, caralho? O que? Por que que você tá rindo? Por que que tu falou em bom humor, você falou, caralho? Não, porque nem sempre a pessoa tá de bom humor. Eu não sou a pessoa que tá sempre de bom humor. Não, eu sei. Mas, pô, começar a preliminar com alguém que tá de mau humor é difícil, né? É, não tem como, não. Não tem como, né? Hã? Né? Minha mãe que viaja, olha o lookinho. Sei lá, atitudes da pessoa, gestos. E às vezes a roupa não tem nada a ver com tá elegante, bem vestido, com pijama, mas às vezes dá um... Tem algum fetiche, assim, específico? Eu sou um cara que tem um olhar muito amplo. É. Eu não tenho uma coisa específica, tem várias coisas. Vou ficar quieta. É melhor ela ficar quieta. Você é meio alpinista? O que que é alpinista? Cordas. Cordas. Ah, gostei, sou! É, ah, tá. É. Mas com consentimento, né? Ah, tá. Sacou? Saquei, total. Ah, que bom. Todo mundo sacou, você sacou. Então, vamos lá.